E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai tentar fazer o maior lucro possível. Eu tô aqui no Insane, mano, ou então Insane.gg. O link tá na descrição, Insane.gg, você fala como você quiser. Eu só sei que aqui nesse site, todo mundo que vier e depositar pela primeira vez, tem um bônus insano de 100% de bônus. É só usar o código LUGIN aqui. E se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 100 dólares de bônus. Se você depositar 300 dólares, como eu fiz, você vai ganhar 300 dólares de bônus. Tem vários métodos de depósito aqui, criptomoedas, que hoje em dia é o mais comum. Skins de CS, você também pode usar aí, PIX, cartão de crédito, o método que você preferir. Eu acho criptomoedas o método mais fácil. Eu coloquei 300 dolinhos aqui no site, é um site que eu já conhecia, Insane, é um site famoso. E eu já posso chegar aqui e mostrar pra vocês como é que funciona. Se eu quiser tirar o meu dinheiro, tá, por dólar, mano, eu posso tirar já agora, ou por Bitcoin, tá ligado? É possível você retirar o dinheiro por cash mesmo. Ou então você pode pegar as skins de CSGO aqui na loja, tem muitas skins, mano. A gente pode ver aqui que tem skins até de 14 mil dólares, tipo essa Raul. E também tem skins mais baratinhas aqui, ó, tipo skins de 20 dolinho, 25 dolinho, que é onde eu mais aconselho vocês a começarem. E como que funciona esse saldo bônus aqui? É o seguinte, quando eu vou comprar uma skin aqui, eu vou ganhar outra skin do mesmo valor dela. Então, é literalmente o dobro, mano, o primeiro depósito. Então, não vale a pena você depositar pouquinho. No primeiro depósito, é melhor depositar bastante. E depois, nos futuros depósitos, você vai ter o código LOGIN30, que vai dar aí 30% de bônus. Tá tudo aí na descrição, mano, tudo detalhado pra vocês. Eu vou comprar aqui na loja várias skins de 25 dólares. E também eu vou comprar aqui algumas skins de 5 dólares. E vou explicar pra vocês qual que vai ser a minha tática. Beleza, comprei aqui as skins do site, pro meu inventário no site. Elas estão aqui agora. E aqui no site, o modo de jogo famoso é o Crash. Esse gráfico aqui, onde pode ir de 1 até infinito. E você escolhe daí qual que você acha que cai. Então, se eu escolher, por exemplo, no 2X, mano, e cair no 2X, tudo aquilo que eu tiver apostado vai dobrar. Eu também posso colocar valores menores. Vamos começar devagar aqui. 1.25, pra vocês entenderem, tá ligado? Se cair no 1.25, eu vou multiplicar todas essas skins aqui, esses 10 dólin que eu coloquei, por 1.25. E deu certo, mano. Beleza, safe. Transformei aqui em 12 dólares. Crashão em 1.39. Se eu tivesse colocado mais, eu ia ter perdido tudo. E aí que começa a ganância do ser humano. Se o cara bota 5 vezes, igual eu coloquei aqui agora, 10 dólares no 5X. É essa parada. Se chegar lá em 5X, eu vou ganhar 50 dólares. Só que se cair antes do 5X e crachar antes, eu vou perder tudo. Então vamos só acreditar, mano. Já passou 2X. Conforme ele vai subindo, a velocidade também vai ficando maior, ó. Presta atenção. Já tá 3X, mano. Eu acho que vai bater o 5 já, velho. Será que eu já vou fazer 50 dólares fácil assim, mano? Meu amigo, eu vou tirar, velho. Eu vou tirar antes. Eu posso tirar antes também, galera. E caraca, eu tirei... Eu tirei na hora que crachou. Caramba. Mano, eu tô de cara que aconteceu isso. Mano, o que aconteceu? Eu vou tentar um 10 aqui. Eu vou tentar um 10 aqui porque nunca se sabe, né, mano? Nunca... Nossa, crachou no 1.04? Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Tá de sacanagem. Deu nem pra coçar, mano. Vou de novo. Vou de novo. 10 dólares no 10X. Isso seria transformar meus 10 dólares em 100 dólares. Crachou de novo, mano. O que vale mais a pena fazer assim é, tipo, botar 2X, tá ligado? E um valor mais alto. Eu vou colocar 50 dólares no 2X. Se ele chegar lá, ele vai se transformar em 100 dólares, mano. Não é tão fácil também chegar em 2X. Igual acabou de acontecer ali. Crachou em 1.07, 1.04. Mas eu vou confiar. Vou deixar. Beleza, mano. Tá lá. Transformou-me em 100 dólares. Até onde que vai, mano? Aí que começa a bater aquele arrependimento. Até onde que vai parar? No 3.4 só. Beleza. Ó, galera, eu já lucrei 57 dólares. Só que, tipo, a forma exponencial de lucrar aqui nesse site é acertar 10X. Vamos ver até onde que chega. A gente não viu ainda. O máximo foi 4.60. Mas tudo é possível. Tipo, é possível bater porcentagens absurdas aqui. Tipo, fazer 1.000% no nosso dinheiro. Crachou de novo na minha cara com 10 dólares. Ah, não, mano. Eu vou tentar esse 10X. Eu ainda não tô confiando, tipo, em colocar muita grana. Vocês viram que eu coloquei 10 dolinhos, 50 dolinhos. Porque eu tenho medo disso aqui, mano. Quando começa a crachar muito cedo, velho. Mas como crachou várias vezes, dá pra gente tentar de novo essa paradinha aqui do 2. Ficar perto do 2 é bom, tá ligado? 2 não é tão difícil de dar. Tamo com, ó, 70 dolinhos já, mano. Se eu clicar aqui já é 70 dolinhos. Vou tentar chegar em 100 dolinhos, mano. Ó a ganância. Não, vou tirar um pouquinho antes. A ganância é foda, mano. Ganância é foda. Crachou no 2.44. No total, mano, já lucrei 86 dólares, mano. Que é dinheiro pra caramba, tá ligado? Só que, sei lá, eu não vou ficar feliz se eu não acertar uma 10x, 9x, mano. Eu quero transformar minha grana em muita grana, mano. Perdi. Ó, tô tentando de novo no 9x. Tipo, eu acho que 10 é meio que surreal. Na verdade, eu já vi bater muito mais do que 10. Crachou de novo. Ó, já que não tá batendo nada acima de 2, eu acho que, tipo assim, colocar aqui alguma coisa e tentar tirar no 5x na hora que bater, já vai ser interessante. Botei 10 dólares de novo como padrão. Vamos continuar e ver. Tá indo, mano. Tá indo, velho. Tá alcançando 3x. Meus 10 dolinhos estão começando a se multiplicar aqui, ó. 35 já. Mano, eu acho que vai bater, velho. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar até o 10x. Eu não vou clicar, não, mano. Eu não vou clicar, não. 10 dólares vai se transformar em 100. A galera tá pirando aqui. Os caras estão no like adoidado. Dá like. Mano, 7,50. Não. Ah, não, mano. Ô, louco, velho. Agora eu vou surtar aqui no site também, mano. Vai. 100 dólares no 2x. Só não para antes, mano. Nossa, eu vou sair fora, velho. 150 dólares eu vou sair fora, mano. Sair fora. Sair fora que esse negócio vai crachar, eu tô achando, mano. Hum, dava pra ter ficado, velho. Dava pra ter ficado. Ô, louco, mano. Eu saí no errado, velho. Eu saí no errado, mano. Chegou até 4. Beleza, beleza. Eu vou confiar mais uma vez em 10x aqui, galera. Mano, eu acabei de acompanhar aqui, tipo, várias e várias vezes. Não bate números altos. Eu acho que vai vir um 10x, um 20x agora, mano. Ou na próxima. Quem sabe. Acompanha, mano. Mira o número, mira o número, velho. Vai bater 2x. Esse vai. Esse eu vou deixar, galera. Ó, já foi pra 20 dolinhos. Ai, caraca. Ô, faz muito tempo que não bate. Não bateu. Só tá indo até o 2, cara. Eu acho que o esquema... O esquema é parar antes do 2, porque, tipo, agora vai começar a crachar todos, mano. Eu vou botar 200 dolinhos aqui. Não chegou a 200. 177 em 1.8, mano. 1.8 a gente para. Foi isso que eu coloquei, né? 1.8 eu paro, velho. Se crachar antes, é sacanagem, mano. Beleza, deu certo. Uh, quase dobrei. Ai, cara, não bate muito alto, galera. Olha lá, 4,99. Tô falando, não chega em 10 às vezes. Mano, eu vou fazer uma doideira. Como tá dando muito certo, eu vou pegar aqui e vou jogar em números menorzinhos, tá ligado? 1.2, mano. Com valores altos. Eu acho que é aqui que tá o dinheiro, velho. Olha lá. Pimba. Você vai ganhando devagarzinho. De 30 em 40 dólares, tá ligado? Porra, mano. Olha isso aqui, velho. Só tá verde. O site tá doido, mano. Tá muito bonzinho esse site aqui. Tô com vontade de dar um all-in, mano. Ô, carachou. Uh, agora começou a dar ruim, mano. Ainda bem que eu não entrei nessa. Crachou de novo no 1, mano. Agora é a hora de entrar pesadão, velho. Vou entrar com 250 dólares no 2X, mano. 250 dólares no 2X, velho. Se chegar lá, é 500 dolinho, mano. Olha o tamanho do profit que eu tô fazendo, velho. Cê tá maluco. Parou em 2. Yes. Caraca, 500 dólares, mano. Agora a gente começa a brincar. Bom, pessoal, eu tava com 600 dólares. Já tô com mais de mil. Eu percebi que é muito difícil de conseguir, mano, chegar em 4X, 5X. Quem dera 10X, tá ligado? Eu entrei com uma faca aqui agora em 4X porque é meu profit, tá ligado? Eu fiz um profit alto, então eu tô apostando no meu profit e vou ver se ela bate 4X. Porque iria pra 400 dolinho essa faca, mano. 3X eu acho que eu já posso tirar, mas eu vou deixar 4X, mano. Eu vou arriscar. Ah, eu devia ter tirado no 3X, mano. Putz, mano, é muito difícil de acertar a hora que... Para, cara, é muito difícil. Eu vou tentar fazer outro profit aqui alto, mano. 300 dólares no 2X. É o que tem dado certo. Eu acho que eu tiro até antes, mas talvez não tenha nem necessidade. Se transformar em 500 dolinho que eu já vou clicar já, mano. Já cliquei, velho. Peguei 500 dolinho novamente no 1.70, mas tinha chegado até o 2. Tem uma dica que é o seguinte. As skins bônus, você tem que apostar elas 15 vezes pra elas serem liberadas. Então é só colocar uma chance ridícula aqui de, tipo, 1.05, tá ligado? E ir mandando 15 vezes até você conseguir liberar. Bateu 14X, mano. Caraca. Mano, tô achando que agora é uma hora boa pra tentar um 2X aqui. Porque, tipo, crashou em 1.00. E antes tinha dado 14. E antes dessa tinha dado, tipo, 1.50. Ou seja, várias baixinhas. Eu entrei com 500 dólares. 1.000 dólares e eu já tirei, mano. Eu tenho medo de esperar 2X às vezes. Caraca, mas deu 1.000 dólares essa aqui, mano. Bom, rapaziada, só pra relembrar aqui, eu entrei com 300 dolinho no site e ganhei 300 de bônus. E agora eu tô com 1.300, mano. Então, tipo, eu ganhei 1.000 dólares aqui no site. Ou bateu 1.98. Eu tô afim de fazer mais uma aposta com mais ou menos 500 dolinho, mano. E eu vou esperar bater 1.7. 1.7 é fácil. Acabou de bater 1.98. 1.7 é muito fácil. Vai, mano. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. 800 dolinha. 800 dolinha, mano. Fechou, velho. Fechou. Eu tirei antes de crachar. Ia crachar, mano. Aí, galera. Agora é isso, mano. 1.675 dólares aqui no site. Eu só não vou pegar as skins hoje, porque eu vou voltar no site em breve e vou tentar pegar alguma parada muito cara, mano. Essa ral aqui de 15.000 dólares, eu acho que não, porque eu teria que arriscar demais. Mas eu topo voltar aqui no site e tentar pegar uma Akawai de Lótus, mano. Akawai de Lótus. Ou então, uma Alpganha, que vocês estão vendo aqui. Pra isso acontecer, deixa um like aí no vídeo. Que aí os donos do site vão ver que deu bastante view. E eles vão me chamar pra gravar de novo. Igual eu falei pra vocês aí, mano. O código dá 100% de bônus, velho. E depois vocês ainda podem vir aqui no perfil e colocar o código Lugin30 pra ganhar 30% de bônus a partir do segundo depósito. Essas aqui são todas as skins que a gente pegou. Foi um profit animal. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e falou! Tchau! Tchau!